Fala que fala povo do canal, gente, mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Aqui na praia de Ponta Negra, né galera? Mas aqui gente, o intuito é mostrar os hotéis, é isso? Olha aqui ó, esse hotel aqui ó, ele fica bem perto de Ponta Negra, olha lá o Morro do Careca, tá bom? E aqui nós temos aqui esse hotel gente, muito bacana, né? Eu vou indicar pra vocês aqui, indicar bem bacana Galera, mas primeiramente, eu quero dizer que eu tô muito feliz porque eu andei mostrando aqui algumas novidades, né? De hotéis pra vocês, né? Esse aqui gente, é o Blue Marlin Olha aqui, que grandão, né gente? E também vou deixar o contato, hein galera? Pra vocês? Direto aqui da praia de Ponta Negra, olá praia Olá o Morro Né gente? Galera, eu tô muito feliz porque eu tô chegando aos meus, tão sonhados, meus inscritos Né? Com muita batalha, muita luta Né? E assim gente, a cada seguidor que chega no meu canal, gente, pra mim é uma vitória Porque a gente vai batalhando, vai trabalhando, né? E o pessoal, é... eu comecei com dois inscritos Eu e Elias, meu irmão Né? Aliás, minha mãe e meu irmão Elias, né? E hoje, cara, já tô quase chegando aos meus 900 Tô muito feliz porque eu vejo que o trabalho tá dando certo, né? Galera, esse hotel aqui, quero dizer também, gente, que meu canal não tem apoio, tem PicPay Né? É só vocês mesmos que me ajudam Sempre com muito carinho e muita dedicação de todos que estão aqui, viu gente? Galera, esses últimos vídeos eu não tenho dado alô porque realmente eu tenho saído sem a cola Né? E fica difícil, tá bom? Mas muito obrigado a todos Galera, esse hotel aqui É o Blue Marlin Apartamentos Né? Caso você queira Fazer o contato aqui, né? Pra Vim pra cá, pra esse hotel Você vai ligar pro O 84, né? O 991-92-4537 Você tem contato aqui por eles aqui, tá bom? Já faz a sua reserva Nesse super hotel Blue Marlin Muito top, viu gente? Liga para 849-9192 4537 É o WhatsApp, hein gente? Vamos que vamos? Vamos para o próximo É isso aí, gente Galera, sempre lembrando Chegou no canal, pelo amor de Deus Gostou do vídeo? Se inscreva, deixa o like E outra coisa, galera Se inscreve, hein? Valeu Até o próximo, vamos que vamos E olha só, galera Saindo de lá Tem aqui essa pizzaria também, né? E também tem aqui, ó O Soleil Grande Hotel Olha que legal Isso é bonito, né, gente? Soleil Grande Hotel Muito top Mas de lá, cara Por causa da luz Tá bom? Mas olha que bacana Esse hotel, gente Soleil Garbus Hotel Muito legal, viu, gente? Olha que legal Né, ó Hotelzão aqui O Soleil Garbus Hotel Galera, eu falei aqui com o rapaz Esse amiguinho tá sem cartão Mas pode ligar no site, né? Que é o Soleil Garbus Soleil W-W-W-S Ah, meu pai Vamos lá W-W-W Ponto Soleil Garbus Hotel Tá bom? Só vai pelo site, hein, galera Esse hotel aqui Tá bom, gente? Mais uma dica aí pra vocês Mais um hotel pra vocês se informar E ficar bem aqui em Natal, né, gente? É isso aí, galera Dicas e mais dicas de hotéis Pra vocês em Natal Vamos que vamos Para o próximo Galera E saindo de lá, ó Do Soleil Tem essa aqui, gente Essa praça de alimentação A cidade do sol Olha que legal Galera, é isso aqui, ó Olha que bacana É tipo food truck, sabe, gente? Só que Com mais opções, né, ó Do lado aqui do pisato, ó Tá bom? Hoje tá fechado, gente, aqui Porque abre mais à noite, beleza? Eu falei aqui com o Thiago Ele disse Franco, rapaz, é o seguinte Ah, eu sou só Eu sou só um segurança E não tô podendo abrir, não Mas você pode dar uma filmada aí Pro pessoal ver Como é que é, né? Espaço de alimentação Cidade do sol Ponta Negra Tem brinquedinho pra criança Né? Tem música ao vivo também Ele falou Sempre sexta e sábado Inclusive hoje Viu, gente? Hoje tem música ao vivo A partir das sete horas Tá bom? Bora aqui para mais uma Dica pra vocês, hein? Vamos que vamos Ó, galera, saindo de lá, né Tem aqui o Hotel Pisato Né? Que eu já fiz vários vídeos Tem aqui também O Hotel Vitória Residencial Tem o Terra Brasilis Né, gente? Tem ali também O Rei do Caranguejo Tá bom? Já fiz vídeo aqui demais Já, eu acho que Nossa, um buraco Já fiz vídeo aqui bastante Quem tiver curiosidade Vai lá na aba, hein? Porque aqui, gente Eu vou mostrar aqui a vocês Um padaria Mercado Hortifruit Doce Portugal Né? Vamos lá Porque eu falei com a Jova uma vez Ela disse que estava pra Estrear, né? Vamos ver se eu vou poder Entrar hoje Qualquer coisa A gente vem outro dia Tá bom? Vamos que vamos É isso aí, galera Olha só, gente Galera, aqui É tipo o supermercado Tá bom? Tem de tudo aqui, ó Doce Portugal Direto de Portugal Minha amiga Queira Né? Frank, deixa pra vir aqui Quando tiver tudo pronto Então, hoje tá pronto Hoje não, né? Já começou dia 4 de abril Né? Ó, é mercado É padaria Mercado E Hortifruit Direto de Portugal Tá bom, gente? Muito bacana Minha amiga Queira Me permitiu aqui filmar Né? Divulgar pra vocês Galera, isso aqui é pra vocês Que tá aqui nos hotéis Aqui perto, ó E quem quer comprar Qualquer coisa Aqui tá aqui no Pisar Tá aqui no Soleil Tá aqui no Brasilis, né? Tudo isso aqui, gente Você que tá por aqui Vem comprar aqui, viu? Vamos conhecer? Doce Portugal Direto de Portugal Da minha amiga Queira Vamos lá, gente Foi reaberto agora Dia 4 de abril, hein? Olha só Vamos conhecer Vamos conhecer Olha lá Que legal De cara tem isso aqui, gente Ó, pra você pegar Um brinquedinho, ó Né? Olha que legal, gente E ficou bacana, viu? Só você Tem tudo, ó Tem sandália Tem comida Derivada Tem limpeza Olha que legal, gente Né, ó Tudo muito bacana Viu, gente? Galera É muito maior Do que o Geligela, viu? E eu acho Que é também Mais barato Que as coisas, viu? Não sei porque Eu acho que é mais barato Olha só Galera Tem fruto, ó Olha que bacana Tudo muito fresquinho Tudo bonitinho Tem também aqui Ovos Né? Galera Tem de tudo aqui, viu? Aqui na Doce Portugal Tem bebida Tem água Olha Olha que legal Tá bom, gente? Tudo aqui, ó Galera Tem de tudo Mesmo Tá bom? Olha que show Minha amiga Queira Vai lá filmar Pro canal, né, gente? Então assim, galera Você que quer Vem pela tal Que tá aqui Perto de sotaque Que eu falei Já vem aqui comprar, hein? Tem vinho Galera Tem de tudo, hein? Olha que legal, gente Castanha Olha, gente Caraca Aqui é top, hein? Galera Eu falei Não vou dar louco Porque realmente Eu não tenho esse papel, né? Mas vou aqui Dar uma louco bem bacana Pro Thiago Pinhabel Pra Amanda Amanda Rocha Antônio Aredes Meu amigo Emerson Neves Meu amigo Dinho Oliveira Né? Sempre dá uns alunos aqui Bacana Pro meu amigo É... Livio Coelho Né? Pra minha grande amiga Camila Ginger Canal Elias Areia Canal Magalha e Vertube Meu amigo Meu amigo Antônio Aredes Tá bom, gente? É uns alunos aqui Só pra lembrar, hein? É isso aí, gente Muito bacana mesmo Vê que eu filmei tudo aí Tem muitas opções Né? Tem de sandália A vinho Então, cara Tem de tudo O que você imaginar Você vai achar aqui Na Doce Portugal Aqui perto dos hotéis Onde eu falei, ó Tem esse espaço aqui, gente Bem bacana, ó Pra se bater um papo Tomar cerveja Né? Fazer aquela fofoca Que é muito boa Na vida dos outros É isso aí Minha jovem Obrigado, viu? Sucesso aqui, hein? Achei muito lindo Muito bacana É isso aí, gente Sendo aqui, ó Doce Portugal, hein? É uma conveniência Muito top Você vai achar De um tudo aqui Viu, galera? Deixa de vir não, hein? É isso aí, gente Mais um vídeo aí Pra vocês Com sucesso, né, gente? Que eu sempre digo Deixa, pelo amor de Deus O like Que é muito bacana Pra que eu possa Chegar aos meus sonhados Mil inscritos Galera, isso aqui também, ó Olha só, gente Muito top E o bom também, gente, ó Perto da praia Olha lá a praia Olha os atéis Então é isso aí, gente Natal é assim Tudo perto Dá pra você andar a pé E conhecer tudo direitinho Viu, gente? Galera O Doce Portugal Foi aberto No dia 4 de abril, hein? Tá tudo novinho Tudo fresquinho Vem pra cá conhecer, hein? É isso aí, gente Mais um vídeo pra vocês Obrigado demais a todos Vou ficando por aqui Né? Com mais um vídeo aí Pra vocês Ficar mais atualizado Com o Natal Show! Olha, Joel! Vou ficando por aqui Grande abraço Jesus no coração sempre, gente Se você gostou do conteúdo Se inscreva E me ajuda a chegar Os tão sonhados Mil inscritos Fui! 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 Fui!